graça e paz abençoados com todas as sortes de bênçãos amados eleitos e preciosos do pai você que vai nos assistir pela gravação no youtube graça e paz sejam todos bem vindos hoje nós estamos gravando esta mensagem especificamente sem comunhão física com os santos devido a esse coronavírus para evitar a propagação deste vírus então assim sejam todos bem vindos à igreja de cristo jesus que nos acompanha através desta plataforma digital nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso bondoso deus você que ainda não é inscrito no nosso canal vá lá no youtube ministério graça e verdade se inscreva marque o sininho vá lá receber todas que todas as mensagens que nós enviarmos vocês terão acesso compartilhe esta mensagem para que outros possam também estar sendo alcançado pela verdade do cristo ressuscitado que liberta e transforma as vidas então amados está aí o tema quero compartilhar com vocês neste dia não torneis imundo o que deus purificou então este é o tema não torneis imundo o que deus purificou eterno deus e pai a tua igreja meu deus que está espalhada nos quatro cantos dessa terra a tua igreja meu pai que irá acompanhar esta mensagem senhor que eles possam estar crescendo na graça e no conhecimento que eles estejam sendo edificados pelo cabeça da igreja que é cristo jesus e este o ressuscitado amém está aí o tema não torneis imundo o que deus purificou vamos lá no texto de atos dos apóstolos capítulo 10 versículo 9 olha lá e no dia seguinte indo eles seu caminho e estando já perto da cidade subiu pedro ao terraço para orar quase a hora sexta vamos falar um pouco deste contexto este contexto amado diz a respeito da família de cornelio o romano que fazia orações e fazia suas ofertas a deus no entanto cornelio por ser romano ele era um gentil mas deus em sonho quando cornelio está ali fazendo as suas orações deus em sonho revela cornelio para que cornelio mandasse buscar o apóstolo pedro então cornelio envia os seus servos em busca do apóstolo pedro e no dia seguinte indo eles indo eles os servos de cornelio indo eles seu caminho e estando já perto da cidade subiu pedro ao terraço para orar quase a hora sexta então pedro subiu para orar quase a hora sexta e o que aconteceu e tendo fome pedro pedro tendo fome quis comer e enquanto preparavam a comida sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos então enquanto estavam preparando a comida para pedro sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo a terra no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répetes da terra e aves do céu treze e foi lhe dirigida uma voz levanta-te pedro mata e come então pedro enquanto estava orando enquanto ele estava esperando o seu almoço ele teve um arrebatamento de sentido e ele viu descer do céu como um vaso atado amarrado pelas quatro pontas e como um lençol havia vários tipos de animais animais que para a cultura judaica eram animais imundos animais impuros mas foi dirigida ali uma voz levanta-te pedro mata e come a voz que soou naquele dia naquela visão para pedro foi levanta-te mata esses animais e coma olha a resposta de pedro mas pedro disse de modo nenhum senhor olha Pedro entendeu que a voz e a visão era da parte do senhor mas pedro não queria se sujeitar a ordem do senhor o senhor disse levanta-te mata os animais e coma pedro disse de modo nenhum senhor de nenhum modo senhor de modo nenhum senhor porque nunca comi coisa alguma comum imunda pedro disse eu não vou comer porque eu nunca comi coisa comum imunda resposta de jesus e segunda vez ele disse a voz não torneis tu comum ou imunda ao que deus purificou então a segunda voz a segunda vez que a palavra foi direcionada a pedro foi pedro não torneis não torneis não torneis comum ou imunda aquilo que deus purificou então o que isso quis dizer o que era que o senhor jesus estava mostrando para pedro que aquilo que pedro tinha em mente que era imunda que era comum aos olhos de Deus era puro era santificado mas pedro ele resistiu pedro ele não quis comer pedro ele não quis aceitar porque ele disse eu não vou comer o que é imundo o que é comum olha lá atos capítulo 15 versículo 7 e havendo grande contenda levantou-se Pedro e disse-lhes homens irmãos bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem meus amados naquela visão naquele contexto logo depois daquela visão que deus havia dado os homens chegaram até pedro e pedro entendeu que o senhor estava lhes direcionando lhe direcionando para uma obra pedro obedeceu a visão mesmo retrucando mesmo não querendo concordar ele obedeceu a voz de deus e ele foi ter com o cornélio e a sua família diz o texto que quando pedro começou a pregar a palavra de deus o espírito santo pedro ainda não tinha nem terminado de falar as palavras o espírito santo tomou a vida de cornélio e todos os que estavam naquela casa todos foram cheios do espírito santo e começaram ali a falar em outras línguas a saber em outros idiomas e pedro olhando para aqueles que estavam acompanhando disse bom visto que eles como nós receberam o dom do espírito o que é que impede de eles serem batizados observe que jesus não mandou pedro batizar mas na mente de pedro todos aqueles que crescem em jesus tinham que ser como regra batizado em águas e ali pedro foi e batizou toda a família de cornélio então amados pedro foi o primeiro apóstolo de jesus a ter uma experiência de que também os gentios os gentios iriam receber o evangelho agora vamos analisar esse texto e havendo grande contenda levantou-se pedro e disse-lhes homens e irmãos bem sabeis que já há muito tempo deus me elegeu dentre nós vírgula dentre nós quem? paulo estava entre nós? ou dentre nós? não pedro está falando que dentre os primeiros apóstolos ou seja os doze chamados para o jesus de nazaré dentre os primeiros apóstolos pedro foi o único dentre eles que foi chamado para levar uma palavra aos gentios e é disso que pedro está falando ele ou seja deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem amados vamos raciocinar porque deus levantou pedro para enviar aos gentios nós precisamos entender que dentre todos os apóstolos os doze apóstolos da circuncisão pedro era aquele que conduzia o povo pedro era aquele que tinha uma palavra de autoridade tanto é verdade que quando o senhor morre pedro diz olha sabe de uma eu vou voltar a pescar e todos voltaram a pescar por causa de pedro então pedro tinha esse espírito de liderança então para que os gentios recebessem a palavra e não houvesse resistência da parte dos apóstolos que tinham em mente que só o judeu era digno da salvação dentre eles dentre os doze que jesus havia levantado para pregar o evangelho da circuncisão jesus elegeu pedro dentre eles dentre os doze para que os gentios ouvissem da boca de pedro o evangelho e crescem e por que será que deus fez isso amados deus o senhor sabedor de todas as coisas lá na frente deus iria levantar o apóstolo paulo e quando paulo fosse ter com os gentios tinha que haver uma testemunha dentre os apóstolos que os gentios também tinham participação na herança dos santos então foi necessário houve uma necessidade de jesus enviar primeiro pedro antes mesmo do apóstolo paulo para que quando paulo fosse levantado e enviado aos gentios não houvesse essa resistência que estava havendo aqui em atos no capítulo 15 porque muitos irmãos estavam obrigando os gentios a circuncidar-se e praticar as obras de moisés para que fossem salvos então estava havendo uma grande contenda então foi necessário um concílio entre os apóstolos para que de fato esclarecesse essa situação e o que houve lá e havendo grande contenda levantou-se pedro e disse-lhe homens e irmãos bem sabês que já há muito tempo deus me elegeu dentre nós dentre os doze para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem coisa maravilhosa amado deus faz tudo segundo a sua vontade a sua soberania tudo na organização e na direção do próprio espírito olha lá atos 15 e 8 e deus que conhece os corações lhes deu testemunho dando-lhes o espírito santo assim como também a nós então pedro está aqui relembrando daquele acontecimento com cornélio pedro está dizendo olha amados eu sou testemunha disso eu sou testemunho do que paulo está falando porque os gentios também eles são co-participantes da salvação eles são herdeiros com santos porque deus que conhece os corações lhes deu testemunho dando-lhe o espírito santo assim como também a nós porque pedro tinha visto o mover do espírito santo sobre a vida de cornélio e sua família que eram gentios então pedro agora estava entendendo que não era mais para considerar os gentios como imundo ou alguém comum por que? porque naquela visão que pedro estava tendo jesus estava entre linhas mostrando para pedro que ele já tinha purificado os gentios não é que ele ia purificar ele já tinha purificado porque isso aconteceu no calvário e o texto continua atos 15 e 9 e não fez diferença alguma entre eles e nós purificando os seus corações pela fé então pedro agora está dando testemunho de que deus havia não é que deus iria purificar deus havia purificado os seus corações pela fé não pelas obras mas pela fé então pedro que foi apóstolo dois judeus pedro que foi apóstolo da circuncisão ele teve uma experiência com os gentios para que o ministério de paulo fosse também aprovado pelos apóstolos da circuncisão olha lá 15 e 10 atos agora pois porque tentais a deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar então diante daquele daquela reunião pedro chama atenção daqueles que estavam querendo judaizar os gentios pedro chama atenção daqueles que estavam querendo que os gentios participassem de algum tipo de obra da lei e pedro está dizendo não vocês estão tentando a deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós mesmo podemos suportar então pedro estava dizendo se nós judeus não podemos suportar o jugo da lei quem dera os gentios que foram purificados pela fé em jesus cristo se nós judeus não podemos carregar o fardo que é pesado da lei quem dera os gentios que receberam em cristo a reconciliação e a justificação de seus pecados então é disso que pedro está falando mediante aquela contenda e aquela reunião que houve na igreja primitiva vamos continuar crescendo olha lá 15 e 11 mas cremos que somos salvos pela graça do senhor jesus cristo como eles também pedro disse amados se nós cremos que somos salvos pela graça do nosso senhor jesus cristo ele também eles também creem isso nós cremos que somos salvos pela graça de jesus os gentios também creem vamos lá atos dos apóstolos 28 28 quem escreve é lucas falando as palavras de paulo seja-vos pois notório que esta salvação de deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão então amados nesse contexto paulo já estava preso em roma e enquanto ele esteve ali cativo durante aquele período do seu julgamento paulo estava pregando o evangelho da graça de deus e muitos iam ter com paulo naquela casa que fora alugada onde paulo estava detido e todos que chegavam ali sejam gentios romanos ou judeu paulo pregava o evangelho da graça entretanto alguns judeus não estavam recebendo a mensagem do apóstolo paulo então paulo disse seja vos pois notório que esta salvação de deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão então paulo disse os gentios vão ouvir essa salvação a qual vocês judeus estão rejeitando isaías capítulo 60 versículo 3 já havia profecias acerca dos gentios já havia profecias que os gentios seriam alcançados olha lá e os gentios caminharão a tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu então já havia uma profecia que os gentios iriam caminhar a luz de cristo olha lá outra profecia isaías capítulo 42 o versículo é o 6 eu o senhor te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo para luz dos gentios então já havia profecias acerca do alcance que Deus iria estender sobre os gentios Jesus no tempo do seu ministério terreno João 10 ele disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e lhe seguiria ele disse não apenas estas falando ali daqueles judeus não apenas esta mas também há outras ovelhas que não são deste apisco que eu irei de agregá-la e aí haverá um só rebanho era a linguagem que o nazareno usava e um só pastor então Jesus estava dizendo olha há outras ovelhas que não são deste apisco que eu irei agregá-las de quem Jesus está falando dois gentios que depois da sua morte e ressurreição eles foram reconciliados em um só corpo e é por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4 que há uma só fé um só batismo um só senhor uma só esperança um só corpo e um só Deus por quem é todos e por meio de todos e em todos então os gentios agora estavam fazendo parte da família de Deus porque eles tinham sido reconciliados através do sacrifício de Jesus Cristo já estava profetizada acerca dos gentios Gálatas capítulo 2 versículo 7 esse é um relato muito interessante porque de fato amados nós entendemos claramente que havia uma diferença entre o chamado de Paulo e o chamado de Pedro e dos demais apóstolos os demais apóstolos foram enviados aos judeus o único dentre os apóstolos que teve uma experiência com os gentios foi Pedro para que o ministério de Paulo tivesse crédito para que o próprio Pedro dentre eles dessem testemunho de que os gentios também eram participantes da salvação e não apenas os judeus então aqui em Gálatas capítulo 2 versículo 7 vamos vamos entender esse texto antes pelo contrário quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão esse operou também em mim com eficácia para com os gentios então o que é que Paulo está falando Paulo está relatando aqui na carta aos Gálatas aquilo que aconteceu em Atos capítulo 15 aquela contenda aquele encontro que eles tiveram para organizar os chamados e terem a ideia de quem era enviado aos gentios e de quem foi enviado aos judeus Paulo está agora relatando o que aconteceu lá naquele encontro lá em Atos capítulo 15 porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão esse operou também em mim com eficácia para com os gentios então Paulo está sendo claro Jesus operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão Pedro não teve chamado para os gentios Pedro teve uma experiência para com os gentios mas o envio mas o envio de Pedro era especificamente para o judeu da circuncisão Pedro não teve envio Pedro não teve apostolado para os não judeus o apostolado de Pedro era para os da circuncisão é o que Paulo testifica o que operou em Pedro eficazmente para o apostolado da circuncisão esse operou também em mim com eficácia para com os gentios tem mais presta atenção nesta palavra vamos examinar coisas espirituais com as espirituais qual era a mentalidade de Pedro que a salvação era exclusiva para os judeus então Pedro via os gentios os não judeus como coisa impura imunda e comum mas quando Deus revelou para ele que já os gentios tinham sido purificados pelo seu sacrifício foi que Pedro assim foi começando a entender agora olha esse texto que interessante primeira carta de Pedro 2.9 mas vós sois a geração eleita vírgula vós quem de quem é que o apóstolo Pedro está falando que é a geração eleita dos gentios é quem não é mas vós sois a geração eleita por que Pedro vocês são a geração eleita porque aquela geração de Jesus de Nazaré foi a geração eleita para receber o salvador vamos entender mas vós sois a geração eleita e ali ele está falando da geração do judeu o sacerdócio real Pedro está dizendo nós judeus somos agora o sacerdócio real porque nós somos a geração eleita é disso que Pedro está falando Pedro não está dando esta palavra para a igreja de um modo geral Pedro está dando esta palavra para os judeus vós sois mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real nós somos o sacerdócio real Pedro está falando para o judeu olha lá a nação santa de que nação Pedro está falando da nação do judeu Pedro está falando do seu povo Pedro não está falando dos gentios Pedro não está falando do não judeu Pedro está falando da sua nação ele está dizendo a nossa nação é uma nação santa é por isso que eles têm até hoje como Israel como a terra santa como a nação santa Pedro está dizendo a nossa nação é uma nação santa porque nós somos uma geração eleita e um sacerdócio real portanto a nossa nação não são nações no plural mas no singular a nossa nação Israel a nossa nação é uma nação santa o povo no singular ele está falando do seu povo o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz então Pedro está categoricamente afirmando que os judeus eles são a geração eleita por Cristo o sacerdócio real e eles também são a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes o poder daquele sabeia Jesus que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz Pedro está dizendo nós judeus somos a nação santa nós somos o sacerdócio real nós somos a geração eleita do seu Jesus Cristo para anunciar as virtudes o poder daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz essa é a visão de Pedro esta é a visão do apóstolo Pedro que eles eram a nação santa o povo adquirido a geração eleita e o sacerdócio real na visão de Pedro os gentios aqui não tem participação e é por isso amados que nós falamos sempre dos conflitos apostólicos tanto é verdade que quando Pedro chega a Antioquia é necessário Paulo lhe resistir na cara está lá em Gálatas capítulo 2 no versículo 11 a seguir que Paulo repreendeu Pedro na presença de todos porque Pedro não estava andando em conformidade com o evangelho porque Pedro estava comendo e bebendo participando da comunhão com os gentios mas quando Pedro viu os demais apóstolos que chegaram com Tiago Pedro foi se retirando dissimuladamente a ponto de alguns judeus e até mesmo o próprio Barnabé se deixar levar pela sua dissimulação Paulo ali diante de todos repreende Pedro e diz olha você sendo judeu não anda como judeu porque é que você quer converter os gentios a serem judeus e Paulo diz nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios e Paulo continua dizendo nós sabemos que nós somos salvos Pedro pela graça em Jesus Cristo todos nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo mas Pedro estava querendo judaizar os gentios então isso mostra amado claramente que havia sim um conflito apostólico e quando nós estamos falando de conflito nós não estamos dizendo que Pedro e Paulo andava se degladiando fisicamente brigando não era uma questão doutrinária o chamado de Paulo era específico para os gentios o chamado de Pedro e os demais apóstolos era para o judeu para os da circuncisão vamos continuar olha a diferença da visão de Paulo para a de Pedro observe que Pedro diz mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz Pedro está falando para o judeu agora olha Paulo Colossenses 1 12 13 dando graças ao pai que nos fez idôneos ou capazes para participar da herança dos santos na luz para quem Paulo está falando para os Colossenses para os gentios então Paulo está dizendo para os gentios que eles deveriam dar graças ao pai porque o pai também nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz então Pedro não só era o judeu participante da luz então Pedro não só eram os judeus que foram chamados das trevas para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a luz os gentios também são participantes da luz é o que Paulo está falando os gentios também tem herança na luz dos santos é o que Paulo está falando e no versículo 13 ele vai dizer o qual nos tirou da potestade das trevas e as trevas aqui está falando do pacto de Moisés do ministério de condenação e morte Jesus havia tirado os colossenses visto que os colossenses viveram a transição da lei para a graça Paulo está dizendo o qual nos tirou da potestade do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor diferente de Pedro que achava que só o povo judeu era a geração eleita era o sacerdócio real era a nação santa Paulo agora está trazendo uma mensagem para os gentios dizendo que os gentios também são participantes da herança dos santos na luz por que Paulo? o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor amados que coisa maravilhosa o evangelho da graça de Deus o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo nos apresenta perfeitos em Jesus Cristo o evangelho da graça de Deus ministrado por Paulo nos apresenta nós gentios reconciliados em Jesus batizados em Jesus salvos em Jesus um só espírito com Jesus diferente da mensagem pregada pelo apóstolo Pedro bem verdade durante a sua caminhada Pedro ele aprendeu muito com o apóstolo Paulo e com os demais irmãos que acompanhavam Paulo tanto é que ele reconhece isso na sua segunda carta no capítulo 3 no versículo 15 a seguir ele diz da qual salvação o senhor enviou usando o apóstolo Paulo como o Paulo tinha falado em todas as suas epístolas onde havia pontos difíceis de entender que os indotos e inconstante distorcia como todas as outras escrituras para a sua própria perdição então o apóstolo Pedro reconheceu o ministério de Paulo havia uma sabedoria de Deus na vida de Paulo ao qual muitos inclusive o próprio Pedro ele também distorcia ele não conseguia entender então amados a mensagem para os gentios saiu da boca de Paulo e não da boca de Pedro e os demais apóstolos que eram apóstolos exclusivamente enviados à circuncisão ou seja aos judeus romanos capítulo 3 versículo 29 olha lá é porventura Paulo falando aos romanos é porventura Deus somente do judeu é porventura Pedro Deus somente do judeu porque quando Pedro diz assim não senhor de maneira nenhuma eu vou comer animal imundo e impuro Pedro estava dizendo que Deus era apenas do judeu é porventura Deus somente do judeu e não é também dos gentios também dos gentios certamente então Paulo está afirmando categoricamente que Deus não era apenas do judeu Deus também era dos gentios que coisa maravilhosa essa palavra olha lá 30 visto que Deus é um só que justifica pela fé não é pelas obras pela fé irmão você não é justificado pelas obras e quando Paulo está falando aqui das obras Paulo está falando das obras da lei você não é justificado por obras da lei por obras meritórias você é justificado pela fé tanto judeu como gentil olha lá visto que Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão judeu e por meio da fé a incircuncisão então Paulo está afirmando que Deus é um só não existe o Deus da circuncisão e o Deus da incircuncisão Deus é um só entretanto a mensagem eram duas a mensagem a priori foi da circuncisão e depois a da incircuncisão por meio de Paulo Deus é um só mas a mensagem a priori eram duas da circuncisão e depois da incircuncisão mas em Cristo amados acabou acabou porque em Cristo não é mais por obras acabou porque em Cristo Jesus não há mais distinção de judeu e de gentil porque todos em Cristo Jesus circuncisão ou incircuncisão são agora justificados pela fé olha lá Galatas capítulo 5 versículo 6 porque em Jesus porque em Jesus Cristo nem a circuncisão lei judeu nem a incircuncisão gentil tem valor algum mas sim a fé que opera pelo amor então Paulo está afirmando olha amados em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão ou seja nem o judeu nem o gentil tem valor algum porque todos agora mas sim a fé que opera por amor porque todos agora circuncisão e incircuncisão não importa mas o que importa agora a fé que opera por amor então amados não é por obras é pela fé que opera pelo amor tem mais 6 15 galatas porque em Cristo Jesus mais uma vez ele repete nem a circuncisão nem a incircuncisão não há mais diferença ô Pedro não é animal mais imundo não é mais impuro porque em Cristo Jesus ele já purificou os gentios olha lá porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma tem poder algum mas sim o ser uma nova criatura o que importa agora é ser uma nova criação em Deus não importa mais se é judeu ou se é gentil o que importa agora é que todos estão em Cristo reconciliados pela fé e justificado sem obras meritórias da lei nem a circuncisão nem a incircuncisão teve estude alguma mas o sim mas sim o ser uma nova criatura é por isso que Paulo fala também aos corintios na sua segunda carta no capítulo 5 no versículo 17 ele diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus então as coisas velhas todo o conceito judaico todas as obras meritórias se passaram o pacto antigo se passou foi abolido consumado por Jesus tudo agora se fez novo uma nova criatura um novo homem um novo homem espiritual em Cristo Jesus Romanos 11 11 digo pois porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar a emulação então amados o que Paulo está falando aqui é que os judeus eles tinham sido endurecidos eles tinham sido endurecidos e isso é por Jesus eles tinham sido endurecidos para que a plenitude dos gentios entrassem digo pois porventura tropeçaram para que caísse de modo nenhum mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar a emulação então Deus endureceu o coração do judeu para que os gentios entrassem para incitar ciúmes ao judeu olha lá Romanos 11 12 e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios quanto mais a sua plenitude então havia uma plenitude mas houve uma necessidade da sua queda da sua diminuição para que os gentios fossem enriquecidos ou seja para que os gentios também entrassem como aquele jambeiro bravo que foi enxertado a videira verdadeira vamos caminhando Romanos 11 13 porque convosco falo gentios que enquanto for apóstolo dos gentios exalto o meu ministério então a mensagem de Paulo era uma mensagem exclusiva para os gentios embora o ministério de Paulo fosse um ministério universal porque o ministério de Paulo cobria tanto o judeu como os gentios porque em Jesus Cristo era a mensagem que Paulo pregava nem a circuncisão nem a incircuncisão tinha virtude alguma mas o sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus Romanos 15 16 que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo então a oferta o culto dos gentios agora seria agradável a Deus porque estava sendo ou tinha sido santificada pelo Espírito Santo vamos continuar Romanos 15 18 porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras então Paulo estava convicto do seu chamado Paulo estava convicto do seu ministério Paulo tinha ciência consciência de que o seu envio o seu chamado era exclusivo para os gentios e os demais apóstolos também entenderam isso porque os mesmos apóstolos disseram vá você para os gentios e nós ficamos com a circuncisão nós ficamos com os judeus foi o que disse o apóstolo Tiago mas infelizmente amados o sistema religioso tradicional eles não fazem essa diferenciação essa distinção o sistema religioso querem trazer a mensagem de Pedro Tiago e João eu não estou dizendo que não há fala de Pedro Tiago e João e os demais apóstolos que não possa ser aproveitado não sim há muita palavra de Pedro de Tiago de João e dos demais apóstolos que podemos sim aproveitar que serve sim como uma palavra profética para a igreja de um modo geral mas nós não podemos aplicar como doutrina porque a mensagem doutrinária para a igreja foi enviada através do apóstolo Paulo aos gentios então hoje nesse novo pacto debaixo dessa nova aliança amados o apóstolo enviado aos gentios foi Paulo então nós precisamos examinar ver as falas dos outros apóstolos para não estarmos pegando aquilo que era doutrina para os crentes judeus e aplicar hoje para os crentes gentios como doutrina nós não podemos fazer isso um exemplo que eu vou dar o apóstolo Tiago ele diz que quando houvesse alguém enfermo pegasse o azeite ou óleo e ungisse derramasse sobre aquele enfermo e orasse e a oração da fé iria curar aquele enfermo as pessoas usam esse texto para inventar os seus óleos e derramar sobre as pessoas porque está na bíblia primeiro ponto aquele óleo não é óleo de santa unção não é óleo para ungir ninguém aquele óleo aquele azeite era um azeite um óleo medicinal que ungia as pessoas bem como o bom samaritano que não era judeu era samaritano e havia divergência política e religiosa com o judeu o bom samaritano fez algo que o levita que o sacerdote não fez ao ver alguém caído ferido o bom samaritano parou pegou aquele homem cuidou das suas feridas derramou vinho e derramou azeite em suas feridas e hospedou aquele ferido então o bom samaritano que não era judeu que não era levita que não era sacerdote ele também ungiu com óleo então eu não posso pegar esses textos que fala de óleo para tentar ungir alguém dizendo que Deus mandou ungir porque eu vou sair curando os enfermos com óleo porque Tiago falou não aquele óleo aquele azeite era um azeite medicinal e hoje não se aplica a nós porque a ciência evoluiu e nós temos aí tipos de pomadas medicações vacinas e etc que não precisa hoje derramar um tipo de óleo ainda que exista aí algum tipo de óleo cicatrizante algum tipo de azeite que até serve para cicatrizar alguma ferida mas geralmente as pessoas hoje vão correr para as farmácias tá bom então eu não posso usar aquilo que Tiago falou e aplicar hoje na igreja como doutrina e é o que nós estamos vendo hoje os chamados né pastores derramando tudo quanto é tipo de óleo nas pessoas dizendo que vão ungir as pessoas para curar ah eu aproveito aqui para esses curandeiros de plantão porque vocês não vão agora para as ruas ungirem as pessoas que estão com coronavírus ah porque vocês dizem que prega cura aproveitam agora e vão ungir os enfermos agora vocês mesmos estão com medo de pegar essa gripe esse vírus viu aí aí a máscara de vocês cai meus amados infelizmente são mentirosos vamos lá porque não usarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obediente os gentios por palavra e por obras Colossenses 1.26 Paulo vai dizer que isso era um mistério o que era irmão o que era o mistério o mistério era que os gentios eles também eram participantes entretanto isso não tinha sido revelado ainda que estava profetizado lá em Isaías como nós lemos muitos liam mas não entendiam inclusive no início o próprio Pedro é claro que depois ele entendeu por causa da mensagem da graça e do chamado do envio de Paulo mas até então nem Pedro entendia Paulo agora explica o mistério que esteve oculto desde todos os séculos então isso esteve oculto escondido desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora a partir de Jesus Cristo a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo e que agora foi manifesto aos seus santos vamos entender 27 a todo mundo porque existe aí os os universalistas existe um grupo de pessoas que eles dizem que agora na graça de Deus todo mundo é salvo porque a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens quando a palavra está dizendo que a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens Paulo está dizendo que agora Deus não está fazendo distinção de povos quando Jesus de Nazaré estava cumprindo o seu ministério uma mulher cananeia chegou para Jesus e disse a minha filha está perturbada vai curá-la Jesus disse eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos aquela mulher que era uma gentílica ela disse mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores e aquilo impactou o coração de Jesus e Jesus disse eu nunca vi tamanha fé nem em Israel então amados observe que Jesus no tempo de sua carne quando ele estava cumprindo a lei ele não podia falar abertamente para os gentios então a mensagem de Jesus era ainda restrita para os judeus mas já havia profecia que os gentios seriam alcançados o próprio Jesus disse que depois da sua morte haveria um só pastor e um só rebanho então Paulo estava dizendo que isso tudo estava em oculto mas em Cristo Jesus isso foi manifesto aos santos a todo mundo porque agora todo mundo é salvo em Jesus porque agora na graça todo mundo é salvo não meus amados todos quem a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens não é todas as pessoas porque se eu for interpretar que é a todos os homens no sentido de todas as pessoas eu também vou dizer e as mulheres a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens então se você entende que a graça de Deus abriu essa porta para todas as pessoas serem salvas porque está dizendo o texto que é para todos os homens eu pergunto mas não está dizendo também para todas as mulheres então as mulheres não serão salvas como vocês pregam é claro que não é desse jeito que vocês interpretam a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens falando de todos os povos porque no contexto Paulo está explicando para orar pelos reis que estão em iminência pelos governos Paulo está dando uma lista de classe social de classe cultural Paulo está falando de pessoas de povos Paulo não está falando que a graça trouxe salvação a todas as pessoas da face da terra mas sim que a graça de Deus ela se estendeu além das fronteiras judaicas ela saiu da visão do judaísmo e ela agora alcançou os gentios pelo sacrifício perfeito do Cristo ressuscitado não todas as pessoas do mundo mas aos seus predestinados eleitos antes da fundação do mundo que foram em Cristo Jesus chamados olha lá aos quais não só todos aos quais Deus quis fazer conhecer então a todo mundo Deus quis fazer conhecer claro que não amados então existe pessoas no mundo que Deus não fez conhecer e por mais que você pregue a palavra por mais que você abra suas escrituras por mais que você mostre as pessoas não vão conhecer porque está escrito lá no profeta Isaías que Deus deu um coração obstinado Deus deu olhos para que eles não veem Deus deu um coração duro para que eles não se convertam então não é todo mundo que vai se converter ah mas Jesus morreu para que todos tenham salvação todos os quais Deus quis fazer conhecer Romanos capítulo nove versículo quinze Jesus Jesus diz Paulo inspirado direcionado pelo espírito Paulo diz Deus disse a Moisés não depende de quem quer não depende de quem corre mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia no versículo dezoito do capítulo nove de Romanos diz porque ele Deus endurece a quem ele quer e amolece a quem ele quer então esta palavra esta salvação é aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios que é Cristo em vós a esperança da glória então foi Deus que quis fazer conhecer amados nem todo mundo vai conhecer nem todo mundo vai crer a salvação amado é para quem Deus já determinou a salvação do nosso espírito foi autorgada no calvário hoje nós ministramos uma palavra e os eleitos aqueles que foram alcançados salvo por Cristo eles vão agora receber a salvação não do seu espírito mas na sua alma na sua mente porque o evangelho agora vai educar vai transformar vai edificar aqueles que de fato já são de Jesus Cristo nosso Senhor aos quais Deus fez Deus quis fazer conhecer olha lá Colossenses capítulo primeiro versículo 21 Paulo está falando para os gentios a voz também a voz quem gentios que no outro tempo era estranho porque eram estranho porque eles eram estranhos as alianças o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 no versículo 15 que o Senhor Jesus Cristo ele desfez os rundimentos Jesus desfez na cruz as sobras Jesus desfez na cruz todo aquele conceito judaico que causava inimizade entre os povos Jesus desfez na cruz as ordenanças da lei que causava inimizade entre os povos então a lei causava inimizade entre os povos e Paulo está dizendo para os gentios a voz também que no outro tempo eram estranhos inimigos eras estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras más agora contudo vos reconciliou então agora amados tanto judeu quanto gentil todos fomos reconciliados em Jesus Cristo todos fomos reconciliados em Jesus Cristo aos quais Deus havia prevestinado e na cruz ele salvou 22 no corpo da sua carne quem foi no sacrifício pelo que pela morte para perante ele vos apresentar santos irrepreensíveis e inculpáveis e inculpáveis amém que esta palavra fique no teu coração que você venha entender que tanto judeu quanto gentios pela carne de Jesus pela morte de Jesus nós estamos perante ele não perante os homens perante eles nós estamos irrepreensíveis e inculpáveis não há culpa sobre o povo de Deus não há culpa não há condenação sobre o povo de Deus a palavra em Romanos capítulo 8 no versículo 1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e nós estamos em Cristo Jesus não há mais condenação para tua vida porque em Jesus Cristo disse Paulo aos Efésios capítulo 5 25 ao seguir que esta igreja em Cristo ela está perfeita sem ruga sem mancha sem mácula sem coisa semelhança então entenda isso meus amados que em Jesus Cristo aquilo que era imundo ou seja os gentios que não tinham participação com os santos em Jesus Cristo eles ganharam o mesmo direito de filhos para participar da herança dos santos na luz e portanto nós estamos em Cristo irrepreensíveis ou seja você não é chamado a atenção e também estamos inculpáveis não há culpa não há condenação você é um abençoado com todas as sortes de bênção guarda essa palavra no teu coração e cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus graça e paz é um abençoado e um abençoado e um abençoado e um abençoado Obrigado.